Moradores da rua Irmãos Spinelli, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, estão preocupados com a segurança de quem passa pela região. Eles organizaram um abaixo-assinado pedindo a construção de redutores de velocidade na via. Acompanhe. Os moradores da rua Irmãos Spinelli decidiram agir para tentar garantir mais segurança na via. O policial aposentado Gerson Ribeiro, um dos organizadores do abaixo-assinado, explica que o objetivo é sensibilizar as autoridades de trânsito para a situação. Ele ressalda que a insegurança tem preocupado os moradores. Achamos que nós devíamos fazer esse abaixo-assinado. É pelo motivo. Isso aqui é recém-assaltado. Todos os veículos que vão em direção à UPA estão passando por aqui. E não são só os veículos. Os que estão mais cometendo infração de trânsito são os motoqueiros. Não vou nem narrar o que eles fazem, mas é barbaridade que eles passam aqui. Só vê o vulto. Assim, alta velocidade. Alta velocidade. E outra, talvez até já fazendo acrobacia. Há anos, os moradores da rua Irmãos Spinelli, no Parque São Carlos, aguardavam pela chegada do asfalto. Agora que o pavimento chegou, há cerca de seis meses, os moradores estão enfrentando problema devido ao excesso de velocidade por parte de alguns condutores que trafegam nesta via. O movimento dos moradores ganhou força com o apoio de várias famílias da rua, que temem pelas suas vidas e principalmente pelas crianças que brincam na calçada. O Gilberto Santos Coelho, que é mecânico e também mora na rua, ajudou na coleta de assinaturas. Segundo ele, o medo é constante e as crianças da família já não podem nem ficar na calçada por causa do risco. Nós não temos o que reclamar do que nós estávamos esperando, né? Que era o que nós mais aguardávamos, era o asfalto. Pela tanto poeira e como na época da chuva, lama também, né, senhor Jéssico? Mas graças a Deus foi realizada essa parte aí. Mas por outro lado, trouxe uma coisa meio desagradável assim pra gente, que eu estive conversando com o senhor Jéssico, que não pode ficar da forma que está, porque tanto traz risco, tanto pra quem não tem consciência do risco que está correndo, como pras crianças. Eu sou vô, né, tem um monte de criança, eu não posso deixar os meninos aqui fora e entrar lá pra dentro. porque de repente sai lá na rua, quem passa aí, se eu falar que se uma moto dá 100 por hora, os que passam aqui, a maior parte deles passa aqui em alta, tudo em alta velocidade e fazendo depois das 5 horas aqui, é empinando direto, vai até meia-noite isso aí, sabe? Então é um risco total pra quem mora nessa rua aqui, sabe? Então a gente tomou, pedindo, isso aí o mais sucesso, é, fizemos essa baixa assinada aí pra ver se nós conseguimos, ver se a gente, é, coloca uns dois quebra-mola aqui pra ver se minimiza pelo menos um pouco, né?